Da polícia militar, da polícia civil, do exército e da justiça para impedir esse dano potencial que o uso de maconha pode causar. Sinceramente não vejo porque a polícia deve ter a função, delegada pelo Estado, de impedir que alguém fume maconha. Porque fumando maconha ela pode vir a causar mal a si mesma e a outra pessoa. Mas muitas coisas, aliás o deputado se tornou oculto à saúde, de fato, mas eu não vejo a polícia ameaçando as pessoas por serem sedentárias, por consumirem gorduras trans e as doenças coronárias decorrentes de uma alimentação ruim, da falta de atividade física, ainda são uma das principais causas de morte. Quer dizer, eu não estou sendo irônica, eu realmente não acredito que seja papel da força policial armada induzir as pessoas, induzir é pouco, né? Obrigar as pessoas por força de armamentos a terem um comportamento mais saudável. Eu acho que de outras maneiras a gente deve alertar as pessoas para o dano possível pelas suas escolhas, pelas suas atitudes e reprimir o uso indevido de qualquer coisa. O uso indevido de uma faca, de uma arma de fogo, de um automóvel, uso indevido de álcool, de maconha ou de inseticidas. Eu acho que esse deve ser o papel do Estado do uso indevido, é justamente aquele que de fato pode ou causa mal a outras pessoas. Mas existem muitas coisas que a lei, a proibição em lei simplesmente não é capaz de evitar, né? Não é porque é proibido matar que as pessoas não matam. Não é por isso também, a lei não funciona. Ano, depois de ano, os especialistas se reúnem e concluem que mesmo com o aumento do investimento em repressão o consumo não diminuiu, as apreensões não diminuíram, ao contrário, aumentaram e toda a violência que cerca a produção e o consumo ilegais aumentam visivelmente. Então, eu parto dessa análise, que a lei não tem funcionado, não tem sentido efeito. Agora, se retomar o raciocínio. Muitas coisas não são evitadas simplesmente porque são proibidas em lei, né? Homicídio é proibido em lei e mesmo assim as pessoas matam. Nem por isso eu defendo revogar a proibição de matar alguém e tornar permitido, já que a lei não é capaz de evitar. O problema no caso da maconha, e isso é análogo, na minha opinião, ao caso do aborto, é que não apenas a lei não é capaz de evitar a produção, o comércio e o consumo. Mas a existência da proibição acarreta consequências piores para o conjunto da sociedade do que a própria proibição. Então, eu também não sou a favor do aborto como método corriqueiro de interrupção de gravidez indesejada, método anticoncepcional. Mas eu tenho a convicção de que o fato de o aborto ser proibido em lei, não só não impede que ele aconteça, como acarreta consequências piores para o conjunto da população. E essa é a minha convicção em relação à proibição do uso da maconha. Não só.